Oi oi pessoal, e aí tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar resenhando pra vocês, utilizando aqui no vídeo a linha completa da Novex Reposição de Massa, gente Tô aqui com um kit de shampoo e condicionador dessa... tá de cabeça pra baixo, né? Calma aí Dessa linha Reposição de Massa e também estou aqui com a máscara da linha Reposição de Massa Então hoje eu vou estar utilizando os dois juntos, falando um pouco deles pra vocês Claro, resenhando aqui essa máscara, mostrando o resultado dela no meu cabelo Se vocês querem saber mais sobre essa linha e sobre esses produtos, vamos lá comigo pro vídeo Um avisinho rapidinho pra vocês Pra quem não sabe, eu criei um canal de vlogs que eu compartilho com o meu namorado Lá a gente posta nossas rotinas, sozinhos, juntos Então, gente, se vocês querem saber mais sobre mim, sobre a minha rotina, sobre o que eu faço aqui na minha casa Sobre os meus a fazeres, sobre os meus dias Vídeos mais descontraídos, sabe? Vídeos sobre também o meu relacionamento Vai lá! O link tá aqui na descrição desse vídeo E se você ainda não conhece esse novo canal que eu abri, vai estar aqui na descrição o link Só você clicar no link que você vai cair direto lá Não deixe de deixar o seu like em algum vídeo lá, de assistir, conhecer E se gostar, vier a se inscrever, tá bom? Então é esse o avisinho Iniciando aqui a resenha, eu vou estar começando falando do kit de shampoo e condicionador Aqui vem um shampoo e um condicionador Com 300ml cada embalagem Eu gostei muito disso porque tem vezes que o shampoo vem mais que o condicionador Então eu gostei muito dos dois terem 300ml Vamos lá, né, gente? Falar sobre o que o produto oferece pra gente Que isso é o mais importante Você tá precisando de alguma coisa Você vai procurar um produto que te oferece aquilo Pra você tá colocando aí no seu cabelo Então o que esse kit de shampoo e condicionador nos oferece? Aqui diz, gente, que na sua fórmula contém arginina e sericina Dois ativos que são fundamentais para a formação da estrutura capilar E para a reposição de massa dos fios Então aqui a gente já vê que ele estrutura mais a fibra capilar E repõe a massa, como já diz o nome do produto, né? A sua ação em conjunto, além de restaurar o aspecto natural Restaura o aspecto natural, também nos promete isso Traz muito mais saúde Força e beleza para os fios Então eu li aqui atrás o que eles dizem Aqui tem, ó, o kitzinho, né? De shampoo com o kitzinho da máscara Com a máscara, né? Então é basicamente isso Tempo de ação do produto O shampoo é aquilo mesmo Você aplica na raiz É ali, massageia até, né? É, lavar o couro cabeludo E o tempo de ação do condicionador É de 1 a 3 minutos No cabelo Agora vamos falar sobre o modo de uso Aqui do outro lado tem E o modo de uso é o que a gente já conhece mesmo O tradicional É, coloca uma pequena quantidade de shampoo Na palma das mãos E espalhe sobre os fios molhados Massageando delicadamente da raiz das pontas Enxague e repita a operação se necessário E o condicionador É após lavar os cabelos com o shampoo Retire o excesso de água E aplique uma pequena quantidade do produto No comprimento e ponto Deixe agir por 1 a 3 minutos Enxague e finalize como de costume Então é bem simples no modo de usá-lo O jeito que a gente já faz Precauções do produto Precauções também é aquilo que a gente já sabe Como diz aqui Evitar a exposição da embalagem A raios solares e calor intenso Mantenha fora do alcance das crianças Para uso externo Não ingerir Evitar contato com os olhos Engage contato com os olhos Enxague imediatamente com água abundante E procurar um médico Há vento e irritação Suspenda o uso e procure orientação médica Após o uso do produto Mantenha a embalagem fechada Então são essas as precauções Que eles deixam aqui na embalagem Do produto para a gente estar seguindo Em que tipo de cabelo ele pode ser usado Bom, como a gente sabe É uma linha de reconstrução De reposição de massa Então ele pode ser usado Em cabelos finos Sem brilho E quebradiços Beleza? Aqui na caixinha estão O shampoo e o condicionador Vou abrir agora aqui junto com vocês Tá lacradinho Eu sempre gosto de abrir aqui com vocês As embalagens Né? Então ó Vamos abrir aqui Para a gente conhecer aí Os produtos e a embalagem dos produtos Né? Olha só que gracinha Aqui é o shampoo Shampoo de hidratação Que tá escrito aqui na frente Revitaliza Reestrutura E dá volume Com arginina e sericina E aqui ó Está o condicionador Gente Aqui na frente do condicionador Tá escrito Aumenta a densidade E a resistência dos fios Então aí um combo Muito completo E perfeito Para realmente repor a massa Para o cabelo Que está Né? Necessitado Então gente Já tô aqui ó Já parti pra lavagem do cabelo Aqui tá O nosso shampoo E o nosso condicionador Tá? E vai ser o que eu vou estar utilizando agora Eu vou estar utilizando o shampoo Aplicando a máscara E depois finalizando com o condicionador Então aqui ó Vou lá começar a usar Vamos ver a consistência A cor Ele é branco perolado Gente E tem uma consistência Normal mesmo De shampoo Tá? Não é tão líquida Também não é tão denso Então eu vou começar a aplicar Aqui na minha raiz Mas seja E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou fazer uma segunda lavagem com o shampoo, tá? Vou lavar duas vezes, porque realmente meu cabelo tava muito sujo, vocês não tem noção Então aqui eu vou lavar mais uma vez Então aqui eu vou lavar mais uma vez Acabei de lavar o cabelo, gente, agora é passar pro uso da máscara Então pessoal, como vocês acabaram de ver, eu já lavei o meu cabelo duas vezes com o shampoo Agora a gente vai vir falando um pouquinho sobre a máscara dessa linha, tá? Pra gente vir pra utilização da máscara e depois finalizar tudo aí com o condicionador também da mesma linha Pra gente ver o resultado final dos três agindo juntos como uma linha para a reposição de massa do cabelo Então aqui está o patinho da máscara Eu estou com esse aqui de 400 gramas E aqui na frente está escrito reposição de massa Creme de tratamento ultra profundo Novex, sempre novo, sempre meu Regenera Agora Cabelos finos, sem brilho e quebradiços Então o que é que essa máscara nos oferece? Toda mulher sabe que com o tempo, transformações químicas e tintura Os cabelos ficam finos e fracos e acabam precisando de muitos cuidados Para esses momentos é preciso que seja feita uma reposição de massa nos fios Novex, repositor de massa, combate o ressecamento penetrando na fibra capilar Então aqui ele já nos prometeu que vai combater o ressecamento E restaurando o seu teor de hidratação natural Então o cabelo também fica um pouco hidratado aí Além de brilho, também nos promete brilho Maciez, nos promete também maciez E proteção, e também nos promete proteção O seu poder de revitalização vai dar uma nova vida aos fios Então aqui também nos promete revitalização e um fio bem, assim, diferente Bem mais com uma aparência de saudável Modo de usar o produto, acho que a gente já sabe de cabo a rabo Mas vamos falar aqui um pouquinho sobre a explicação que eles deixam na embalagem do produto Aqui diz que após lavar os cabelos com o shampoo reposição de massa Retire o excesso de água Aplique pequenas quantidades do produto, mexa a mexa no comprimento e pontas E deixe agir por 3 minutos Enxágue e finalize como de costume Tudo explicadinho do jeito que a gente já sabe como que se faz, né? E em que tipo de cabelo ele pode ser usado Já está escrito aqui, cabelos finos, sem brilho e quebradiços Como no kit de shampoo e condicionador também Agora aqui embaixo ele tem umas informaçõeszinhas que eu vou ler pra vocês Resultados em 3 minutinhos Que é isso que eu amo muito nessas máscaras da Novex Que elas agem muito rápido O pH dele é 3,4 Rende até 17 aplicações Essa embalagem aqui de 400 gramas Penetra no fio E tem também a ação condicionante O cheiro Tem um pouquinho Lembra um pouco o remédio, gente O cheiro, mas não é ruim E agora eu vou aplicar essa máscara aqui no meu cabelo Que já está lavado Pra gente esperar aí os 3 minutos Já enxaguar de vez e finalizar esse cabelo Ó, meu cabelo já tá aqui, ó Lavado E eu vou virar aqui um pouco da máscara na tampa Ela não é consistente Ela é bem molinha mesmo Aí, ó, vou ir aplicando aqui no comprimento Eu aplico, gente Bem rapidinho, tá? Eu não tenho muita frescura Pra tá aplicando Máscara não Só quando realmente Tem aquela necessidade De fazer mexinha por mexinha Luvadinho Direitinho Mas como vocês sabem aqui Eu já tenho meu jeitão, né? De aplicar Essas coisas no cabelo Então eu aplico na raiz Só mesmo no comprimento, tá? Pronto Apliquei aqui, ó Todo o comprimento aqui do meu cabelo Agora eu vou aguardar os 3 minutos E a gente vai lá enxaguar essa máscara E finalizar com o condicionador Se passaram os 3 minutos E agora eu vou retirar a máscara do cabelo E finalizar com o condicionador Prontinho E agora pra selar tudo Eu vou vir com o condicionador Que promete aumentar a densidade E a resistência dos fios Vamos ver com o que ele é Ele é bem denso, viu, gente? Bem denso Massageio bem, gente O condicionador Pra ele entrar bem Em toda a cutícula do cabelo Do fio, né? Então, gente Deixei o meu cabelo secar naturalmente, tá? Não usei nenhuma fonte de calor E ele já secou E vim aqui mostrar pra vocês O resultado final Desse tratamento de hoje Que foi, né? A utilização da linha completa Reposição de massa Da Novex Beleza? Então, tipo, olha só Como que ficou o cabelo O cabelo ficou muito macio Ficou muito macio Isso eles cumpriram Ficou muito macio a minha fibra capilar Ficou muito macio mesmo Olha só como vocês podem ver daí Ficou numa maciez Sem igual, tá, gente? Mas eu achei que Não ficou assim Com muito brilho Não ficou com muito brilho E também ficou Não ficou solto Soltinho assim, sabe? Ficou bem compacto Assim, quieto Não tá tão esvoaçante Mas é exatamente Esse efeito Que a etapa de reposição de massa Ou reconstrução Dá aqui no meu cabelo Cada cabelo reage de uma forma diferente A cada tipo de etapa, né? Como eu já falei aqui pra vocês várias vezes O meu cabelo gosta muito da etapa de hidratação É quando ele fica mais brilhoso Mais soltinho Mais esvoaçante Mais igual seda Já na nutrição e na reconstrução Ele fica um pouco mais assim No canto dele Não fica tão esvoaçante Mas eu gostei, gente, do tratamento Porque vocês podem ver que a minha fibra, ó A minha fibra capilar Ela não tá Ela tá aparentando É uma fibra saudável Hidratada Tratada E macia Então assim, dá pra ver que o fio Tá tratado E também, como eu falei pra vocês Trouxe muita maciez Pro meu cabelo Muita maciez mesmo Então eu super curti Mas não é uma coisa que eu usaria Toda semana É só assim De 15, 15 dias Que eu usaria E é isso, gente Esse foi aqui o resultado No meu cabelo Então assim Foi um resultado muito bom Na minha opinião Porque eu tô sentindo O fio do meu cabelo Mais pesado Sabe? Mais denso Como eles falaram lá Que ajuda também Na densidade do cabelo Então eu tô sentindo ele mais assim Sabe? Mais compacto e pesado Eu gostei muito do resultado Desses produtos no meu cabelo E sim, eu indico pra vocês E aqui comigo está aprovado Tá? Se vocês quiserem testar Ou se já testaram Deixem aqui nos comentários Pra eu saber E sim, gente Vale a pena usar Eu vou usar ele todo Compraria de novo? Eu acho que não Não seria um produto assim Que eu Nossa, preciso comprar de novo Assim que acabar Não Não é Mas é bom É um produto aí Bom Razoável Assim Pelo resultado que deu no meu cabelo É ótimo assim Sabe? Eu não Compraria de novo Mas também eu não Não desgostei Entendeu? Então vou usar tudo Que tá ali Todo O restante ali Que sobrou Mas Não Vou comprar novamente Porque aqui no meu cabelo Não deu um resultado Assim Tão Maravilhoso Mas como eu falei Isso pode mudar também De cabelo Pra cabelo E foi esse o vídeo Gente Se gostaram Não esquecem do like Que é muito importante O like de vocês Não deixem de se inscrever Aqui embaixo No canal Porque Saem vídeos Todas as semanas E me sigam aqui No meu Instagram Pra vocês ficarem Por dentro de tudo Por dentro de tudo Que eu posto Que eu pergunto Que eu peço Lá pra vocês Tá bom? Não deixem de seguir E é isso gente Tchau, tchau Um grande beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo